Jornal Cidade.net Residência Todos esses crimes estão incluídos nessa categoria Em Rio Claro a gente teve Em relação ao ano passado para esse daqui Tivemos uma redução de menos 24% Nesse índice então a gente tem por exemplo Os roubos a pedestres Todos os roubos com exceção do de veículo Pedestres, carga, todos com exceção do de veículo É uma redução importante É uma redução importante Em relação ao ano passado Em relação a esse ano do primeiro trimestre Para o segundo trimestre desse ano de 2021 Em roubo outros também A gente continuou reduzindo em menos 21% Houve uma redução também ao longo do ano Ao longo do ano Começamos com os índices mais altos E agora já temos uma redução Cada dia com mais redução desse indicador criminal Que seria o roubo outros Que é um crime violento Que realmente quando a pessoa comete a pessoa Acaba abalando ela Até eu ia pedir para o senhor diferenciar isso para a gente A gente costuma fazer muita confusão Nós que não somos da área aí Em relação a roubo e furto Tem uma diferença né capitão É roubo teoricamente vai ter Violência O furto Por exemplo Você deixou seu carro na rua Veio trabalhar Voltou Seu carro não está lá Aí seria o furto E o roubo é quando você é abordado É abordado É retirado do seu bem É retirado do seu bem Com grave ameaça ou violência É um crime que realmente deixa um trauma Daí na vítima Uma situação mais grave E nesse crime Graças a Deus Em Rio Claro A gente está tendo uma redução expressiva Que é importante Acho que é um dos tipos de crimes Que mais preocupam a população Nessa questão do roubo A gente também Porque é um risco Porque um roubo pode originar um latrocínio Uma reação da vítima Pode originar um latrocínio Há uma preocupação com essa situação Há uma preocupação com essa preocupação Felizmente nós não temos casos de latrocínio Né capitão Esse ano só tivemos um Infelizmente foi de um policial militar nosso Foi o Caboton Mas nem em Rio Claro Apenas esse Tivemos também outro dia Aqui no Jornal Cidade A condenação dos envolvidos No caso lá do Nenê Muito conhecido Que foi assassinado aqui no Consolação Mas é um crime que Felizmente não acontece com muita frequência Sim O crime de latrocínio em Rio Claro Não acontece com muita frequência Em relação a outros crimes Nós falamos sobre os roubos Também houve redução Como é que está a situação aqui na cidade? Roubo de veículos Também teve uma redução muito importante Principalmente em relação ao ano passado Mas caiu demais Estamos com menos 41% Comparando com o ano passado Nossa, bastante mesmo Isso é uma notícia boa A gente espera que as seguradoras Vejam isso de uma forma boa Pode até levar a uma possível redução Dos seguros dos veículos em Rio Claro Tudo isso é utilizado no cálculo do valor É, tudo isso é utilizado no cálculo do valor Os índices de roubos na cidade E tem caído também muito O índice de roubo de veículos em Rio Claro 40% é bastante? É, menos 41% Em relação a julho do ano passado O senhor tem números também Sobre os homicídios? Isso Aí foi comparando O primeiro trimestre desse ano de 2021 Com o nosso segundo trimestre de 2021 Então os três primeiros meses Com os três meses posteriores Tivemos uma redução de 50% E já depois daquela fase ruim Com vários homicídios na sequência A gente já está indo para mais de sete semanas Sem homicídios em Rio Claro Houve uma onda de homicídios Mas agora há sete semanas Já não se registra mais esse tipo de crime Recebendo outros representantes Aqui da Polícia Militar A gente sempre tem essa explicação No caso dessa onda de homicídios De que infelizmente é um crime difícil De ser previsto De ser prevenido Porque se trata às vezes De acerto de contas De disputa pela questão do tráfico Então é uma área em que é difícil Se prevenir Se proteger essas pessoas Sim, são cidadãos Que não querem a proteção do Estado Não querem a proteção da polícia Infelizmente ele fica à mercê do crime De jeito nenhum Ele vai chamar a polícia Para proteger ele Então infelizmente Acaba facilitando A própria morte dele Casos de vingança Alguns são ligados a isso Que acabaram acontecendo aqui na cidade Sim, sim Jornal está em tudo Porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC